Fala pessoal, Cláudio Oliveira aqui, especialista em soluções de pagamento e nesse vídeo eu vou te trazer um conteúdo bem completo sobre a Moderninha Plus 2, essa maquininha aqui do Parque Seguro e te mostrar se ela vale a pena pro teu negócio agora em 2023. Então a gente tá falando aqui de uma maquininha, de um equipamento intermediário então eu vou te contar tudo sobre o equipamento, alguns pontos positivos e negativos e também te contar as novidades nas taxas do Parque Seguro pra essa maquininha de cartão aqui. Então não sai daí, bora lá pro conteúdo. Bom, a Moderninha Plus 2 do Parque Seguro é uma maquininha intermediária, porém é bem completa. Ela tem uma tela de bom tamanho que também é iluminada e colorida, tem teclado físico muito bom que facilita bastante na hora de realizar as transações. Ela vai aceitar cartão chip, vai aceitar também cartão de tarja magnética e na parte de trás ela vem com uma bateria de longa duração com aproximadamente 10 horas de autonomia e ainda vem também um chip de dados gratuito pra você realizar suas vendas de qualquer lugar. Esse modelo de maquininha é o modelo D195 e atualmente na promoção tá custando 12 vezes de R$ 13,90. Eu não sei até quando o Parque Seguro vai manter por esse valor, então se fizer sentido pro teu negócio, tem link aqui abaixo na descrição com frete grátis e você faz a tua compra com total segurança. Mas não sai daí que tem bastante novidade pra te contar, beleza? E falando aqui de pontos positivos, a Moderninha Plus 2 tem vários pontos positivos pro teu negócio. Primeiro, ela vem com uma garantia de 5 anos. Além disso, ela já vem com chip de dados 3G e também tem conexão Wi-Fi e Bluetooth e você pode utilizar esse modelo de maquininha tanto no CPF quanto no CNPJ. Além disso, ela tem uma autonomia de bateria excelente com aproximadamente 10 horas de duração. Então se você precisa de uma maquininha pra atender o teu cliente a domicílio com boa bateria, sem dúvida esse modelo é ideal pra você. Ela também já vem integrada com o aplicativo PagBank, que é a conta digital do Parque Seguro. Então por esse motivo, você não precisa ter conta bancária e pode receber o valor das tuas vendas também utilizando esse cartão que você tá vendo aqui na tela, que é o cartão internacional da conta PagBank. E com essa maquininha de cartão, você vai aceitar diversas formas de recebimento no teu negócio. Então você vai aceitar cartão de chip, cartão de tarja, pagamento por aproximação via NFC, cartão de débito, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado, PixQR Code diretamente na maquininha, link de pagamento. E você também vai poder vender recarga de celular e receber 2% de promissão em cima do valor de qualquer recarga. E tudo isso que eu citei, todas essas formas de recebimento, aceitando as principais bandeiras de cartão de débito e crédito do mercado. Então você vai aceitar as seguintes bandeiras. Mastercard, Visa, Elo, America Express, Cabal, Hipercard, Hiper e Dynas Club. E pra você que tem um CNPJ no ramo alimentício, você também vai poder aceitar os cartões de benefícios, os cartões de alimentação e refeição, Dalelo, Sodexo, Ticket, VR e Bens a Vale. E como nem tudo são flores, existem também alguns pontos negativos que eu preciso te contar. Esse modelo de maquininha de cartão aqui, a Moderninha Plus 2, não imprime o comprovante de venda. Ele faz o envio gratuitamente por SMS, mas não faz a impressão. Pra alguns tipos de negócio, esse pode ser sim um ponto negativo. Já o outro ponto negativo tem a ver com as taxas do PagSeguro, que não conseguia oferecer taxas tão competitivas pros seus clientes. Só que isso mudou porque o PagSeguro tá revolucionando as suas taxas e agora tá trazendo taxas bem mais competitivas pra esse modelo de maquininha de cartão aqui, a Moderninha Plus 2. Então eu vou te contar agora quais são essas novas taxas do PagSeguro, beleza? Bom, mas antes de eu te contar quais são as novas taxas do PagSeguro, deixa eu propor um desafio pra você. Eu quero te conhecer, então se você é novo aqui no canal, se é o primeiro vídeo meu que você tá assistindo aqui no YouTube, escreve aqui pra mim nos comentários, sou novo no canal, que isso vai me ajudar bastante a identificar você que tá chegando pela primeira vez e eu vou lá pessoalmente nos comentários te dar as boas-vindas, beleza? Então vamos lá agora conhecer as novas taxas do PagSeguro, vamos lá. Bom, então eu tô aqui na página oficial aqui do PagSeguro pra falar dessas novas taxas pra você. Descendo aqui você pode ver que a gente tem 4 planos de taxa. O plano básico, que é o plano já conhecido, já são as taxas conhecidas do PagSeguro, que vai ser no débito 1,99%, no crédito à vista 4,99% e no crédito parcelado em 12 vezes, a gente tem uma taxa de 22,59%. Agora a gente tem mais 3 planos de taxa, o plano vista, multi e o plano macro. O plano vista, ele é mais indicado pra você que vende bastante à vista, tanto no débito quanto no crédito, então vai ter taxas menores nessas transações. No débito a taxa vai ser de 1,69%, no crédito à vista 3,49% e no crédito parcelado 15,97%. Já o plano multi é mais indicado pra você que vende bastante no parcelado. Ele vai ter taxas ali de 1,79% no débito, no crédito à vista 3,69% e no crédito parcelado em 12 vezes, vai ter a menor taxa ali, 13,49%. Já o plano max, ele é uma mistura, o equilíbrio ali entre o plano vista e o multi indicado pra você que vende tanto à vista quanto parcelado. Então no débito vai ter taxas de 1,74%, no crédito à vista 3,59% e no crédito parcelado em até 12 vezes, a taxa vai ser de 14,73%. Tendendo que no PIX, a taxa é zero durante os primeiros 30 dias e em qualquer um desses planos, o prazo de recebimento é na hora. Ou seja, vendeu, na mesma hora, esse valor já tá disponível ali pra você poder utilizar, beleza? Só ressaltando que tem algumas regras pra você ter essas taxas no teu negócio. Então a primeira delas, você precisa ser um novo cliente. Ou seja, nunca ter tido uma maquininha do Pacto Seguro ou caso você já tenha uma máquina do Pacto Seguro, estar pelo menos ali durante 60 dias sem efetuar nenhum tipo de transação. Depois disso, você precisa comprar uma maquininha de cartão nova. Você pode utilizar o link que tá aqui abaixo na descrição que você vai cair diretamente nessa página que eu te mostrei e ali você vai poder escolher o plano e fazer a tua compra também com total segurança. E depois disso, tem mais uma regra. Você precisa ter um faturamento mínimo ali de R$3.000 em pelo menos um dos últimos dois meses. Bom, agora a pergunta que não quer calar. Claudio, a Moderninha Plus 2 vale a pena pro meu negócio agora em 2023? Pera aí que eu vou te dar a minha opinião bem sincera, beleza? Bom, a Moderninha Plus 2 é bem simples de utilizar, muito fácil fazer uma transação nessa maquininha de cartão. Ela é sim um modelo intermediário, porém é bem completo pra maioria dos tipos de negócio. Ela já vem com um chip de dados 3G gratuito e conta com toda a estrutura do Pax Seguro, que sem dúvida é uma das melhores estruturas que a gente tem no mercado. Ela tem uma excelente autonomia de bateria, vai aceitar também as principais bandeiras de cartão de débito e crédito do mercado e as principais formas de recebimento. Então, se você tá precisando de tudo isso que você tem no teu negócio, com certeza a Moderninha Plus 2 vale a pena sim pro teu negócio. Bom, só que agora eu quero saber a tua opinião. Me conta aqui nos comentários o que você acha desse modelo de maquininha Moderninha Plus 2 e dessas novas condições de taxas do Pax Seguro. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!